Ao inimigo que eu tiver mais pra frente, o que eu precisar fazer, eu tenho armadura específica pra cada coisa. Então vai dar uma facilitada, porque como vocês estão vendo aqui, o jogo é extremamente roubado, galera. É roubadíssimo isso aqui, então é complicado, velho. Vamos aproveitar que esse cara tá aqui. Toma. Beleza. Meteu o pé aqui agora.